Rock Produções O tempo passa, bem-vindo Já que se faz e paga Quem já sofre agora vai sofrer Mas passou Eu resolvi mudar Me deu a chance Resolvi me amar Mas passou Eu já não vou lembrar Do que sofri Só por te amar Não vou lembrar E fizer por ti meu pé de humor E jogou nunca meu amor Mentir Comigo só brigou Me foi sendo ajuda e te amou Prometendo tudo o seu calor Mentir O tempo passa, bem-vindo Já que se faz e paga Quem já sofre agora vai sofrer Mas passou Eu resolvi mudar Me deu a chance Resolvi me amar Mas passou Eu já não vou lembrar Do que sofri Só por te amar Mas passou Eu resolvi mudar Eu resolvi mudar Não vou lembrar Obrigado.